Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do seu programa Personalidade Piauí aqui na telinha da sua TV Assembleia. Obrigado você telespectador que está aí do outro lado, aguardando sempre grandes entrevistas aqui na telinha da TV Legislativa do Estado do Piauí. É o seu Personalidade Piauí. Olha, nesta edição nós vamos conhecer uma das caras do Carnaval de Teresina, né? Estamos recebendo a Magnólia Cardoso. A Magnólia realmente tem toda uma trajetória no nosso Carnaval. E olha só então, por coincidência ou não, a Magnólia veio de uma região de Teresina que é considerada o berço aí do nosso Carnaval, que é a famosa Baixa da Égua, tá? Eu acho aquela região tão charmosa mesmo ali nas imediações do Colégio Liceu Piauiense, na Campo Sales. Enfim, é uma área diferenciada de Teresina e conhecida carinhosamente por todos nós como a Baixa da Égua, né? Quantos e quantos nomes do Carnaval surgiram daquela região? Entre eles aí esse grande nome, esse grande ícone do nosso Carnaval, a Magnólia, que está conosco nesta edição do seu programa Personalidade Piauí. Magnólia, uma boa noite para você. Um prazer recebê-la aqui no Personalidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, contando um pouco da nossa história, contando um pouco da nossa cidade e um pouco das nossas tradições. Isso é o que gratifica a nossa cultura. É verdade. Nós temos muita coisa nessa entrevista. A Magnólia, até pela experiência dela, pela participação ativa do nosso Carnaval, vai fazer um retrospecto aí do que foi o nosso Carnaval, vai falar das grandes festas carnavalescas de Teresina, grandes momentos do nosso Carnaval e vai falar também deste momento que nós estamos vivendo, né? O mundo está aí apático, né? Por conta desta pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas vamos falar então pós-pandemia, já vamos acreditar que um dia nós vamos superar essa pandemia, vamos falar então da expectativa para o futuro, vamos falar de presente. A Magnólia é uma pessoa muito ativa, comunicativa e uma grande figura representativa do nosso Carnaval. Portanto, Magnólia de Sá Cardoso, nascida na famosa Baixa da Égua, é a nossa convidada desta edição do seu programa Personalidade Piauí. Ô Magnólia, de onde vem então Baixa da Égua? Fiquei curioso então, vai para Baixa da Égua. Na verdade, Bartolomir, eu nasci nas mediações, na Lisandro Nogueira, que antigamente era a Rua da Estrela. Rua da Estrela. A casa onde eu nasci, hoje é o maninho atacadista, é aquelas lojinhas ali. E a Baixa da Égua, logo em seguida meus pais construíram uma casa exatamente na região central da Baixa da Égua, que é ali na descida da Praça do Liceu. E por que Baixa da Égua? Na época, Terezinha era muito pequena e o aterro sanitário era ali naquela Baixa. E certa vez, jogaram uma égua no lixo. E essa égua morta, é claro, essa égua ficou num estado de putrefação muito grande, que inalava a cidade toda, já que Terezinha era muito pequena. O tribunal, na época, é onde hoje é o museu, o zoológico é onde hoje é a Praça da Bandeira. Então, era tudo ali naquele contorno. E aí, quando as pessoas queriam mandar alguém para um lugar muito ruim, muito sujo, muito nojento, diziam assim, vai lá para a Baixa da Égua, ou seja, lá para aquele lixão onde tem aquele morceiro. E aí, ficou conhecida como Baixa da Égua, que hoje, carinhosamente, mudou todo o conceito desse lixão, desse termo. Exatamente. Não há nada de pejorativo nesse termo aí, muito pelo contrário. É um termo, inclusive, de forma carinhosa, que a gente retrata aquela região tão charmosa, de Terezinha, de grandes nomes aí para o nosso carnaval, entre eles a própria Magnélio, Emanuel Messias, também o pai da Magnélia, o seu Antônio Cardoso e a dona Magnélia Vieira de Sá, os pais, então, portanto. E nós vamos retratar. Olha, nós temos muitas fotos, a Magnélia nos forneceu muitas fotos, que você vai fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem, então, pelo carnaval de Terezinha, saudosos tempos aí dos grandes carnavais da capital do Piaí. Você tem esperança ainda, Magnélia, tem fé ainda de Terezinha ainda, ter um carnaval forte, como já foi antigamente? Olha, eu sou muito sincera nas minhas observações. Como era, não, até porque o tempo não volta. Mas eu acredito que se as pessoas que fazem, gostam de carnaval, se dedicarem com afinco, eu acredito que sim. Claro que isso é um processo de resgate. E como todo resgate, ele requer um tempo, uma demora, ele requer um trabalho, ele requer uma reconquista. Mas quem gosta de carnaval, nunca vai deixar de acreditar que ele possa voltar. Ok, vamos aguardar, portanto. O futuro a Deus pertence, mas nós temos uma grande expectativa, então, para que tenhamos futuramente ainda grandes festas carnavalescas. Olha, ainda sobre a Magnélia, eu já falei, filha de Antônio Cardoso dos Santos e Magnélia Vieira de Sá, animados foliões com seus, com seis irmãos e quatro irmãs da Boa Gema do Carnaval, destacando o compositor Magno Aurélio. É, multicampeão, né? O Magno Aurélio é outra figura representativa do nosso carnaval, é o campeão de sambas, de enredo das escolas de samba de Teresina, e viveu o nascimento, então, do sambão, rapaz. O sambão realmente é uma escola de samba fantástica, onde, aos dez anos, estreou no mundo carnavalesco como passista. Já com, aos dez anos. Você lembra bem, então, da sua estreia no carnaval, ô Magnélia? Aos dez anos? Lembro, lembro, inclusive, as pessoas que, na minha família, meus filhos e meu marido, eles diziam, não sei como é que você lembra de coisas quando você era criança, mas é sempre que coisas boas ficam, lembro sim. O sambão, na verdade, foi criado pelas famílias da Baixa da Égua, a família do Manuel Messias, como você já mencionou, a família do senhor Marcelino, que ele era, trabalhava no Clube dos Diários, a família dos Lustosos, Ulisses Lustosos, que é um grande carnavalesco, que já faleceu aqui, aproveito, fazeu a homenagem a Ulisses, conhecido como Burrinha, a família Abdala Cury, a família dos Cunhas, enfim, era um conjunto de, eu não quero aqui mencionar para não pecar, mas eram as famílias, a família Sá, as famílias da Baixa da Égua faziam o sambão, e o sambão começou como bloco de sujo, o bloco de sociedade. Pois é. E quem fez o primeiro figurino do sambão, do bloco, foi meu irmão esse que faleceu, ele desenhava muitíssimo bem. Os tambores da época, era tambor com couro de cobra mesmo, você comprava o couro da cobra e fazia com os tambores, como se fosse tambores de bumba, meu boi. Como foi uma coisa tão gostosa, tão agradável, repercutiu também, resolveu no ano seguinte fazer a escola de samba-sambão. Então eu participei desse processo, tanto de bloco como de escola. E como eu era criança, como toda criança, gosta de participar e de brincar e de divertir. E as nossas fantasias eram feitas na minha casa, na casa da dona Maria, do senhor Marcelino, na vizinha da dona Clóris, enfim. E isso era para nós uma grande alegria, uma grande união de famílias, que o sambão sempre foi uma grande família. Olha que maravilha. E daqui a pouco nós vamos retratar o que a Magnola está falando aí, através de fotos. Nós temos várias fotos que representam vários momentos do carnaval em Teresina. Nós vamos retratar também um pouquinho da vida pessoal da Magnola, inclusive uma família onde a musicalidade corre na veia. Inclusive a Magnola é casada com um grande músico, que é o Daniel Aracassi, outra figura fantástica, outra personalidade da nossa cultura também. Daqui a pouco nós vamos falar também mais um pouquinho sobre o Daniel. A família propriamente da Magnola, os filhos da Magnola, outras ações que a Magnola desenvolve também. Inclusive a Magnola no ano de 2015 passou pelo momento muito delicado de saúde, ela teve um câncer, venceu e a Magnola inclusive faz um trabalho, inclusive de auxílio, de bem-estar, de autoestima para aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que fazem tratamento oncológico. Nós vamos falar também sobre esse grupo também, que a Magnola faz parte dele. Enfim, é uma entrevista imperdível para você, telespectador que nos acompanha. Como é que você consegue dar conta de tudo aí, Magnola? Por trás então dessa grande figura do carnaval tem a mãe, tem a esposa, enfim, tem a dona de casa e parece que tudo consegue ficar no seu devido lugar, no seu devido tempo. Como é que você consegue aí concatenar então essas ideias e ao mesmo tempo trabalhar então esse conjunto de ações para que tudo dê certo, Magnola? Normalmente a mulher ela consegue mais ser mais atarefada do que o homem, ela administra melhor as tarefas, o homem é mais complicado. Você disse bem, você muito, quando você disse organizar esse tempo, na verdade Bartolomeu, eu era professora, porque hoje sou professora aposentada, e quando eu trabalhava tinha aula, tinha escola, tinha trabalho, tinha carnaval, tinha filho, tinha marido, enfim. Mas a mulher ela tem essa capacidade de administrar tudo com tempo e consegue fazer. Hoje eu já estou aposentada de um dos meus, dos meus, das minhas instituições, e saí das atividades públicas privadas e da privada, e então eu tenho mais tempo. Mas, olha, esse negócio de dizer que você está aposentado, que está sem fazer nada, depende. Isso é balela, porque eu já queria ter um pouquinho mais, porque a gente tem muita coisa para fazer. E quando eu não estou fazendo nada, eu adoro bordar. Ah, bordar. Adoro, gosto, gosto de bordar, gosto do ponto de cruz, adoro. Adoro ler, gosto muito de ler, gosto. E, então, a gente tem muitas coisas que você pode fazer, nesse tempo que você disse que não tem nada para fazer. Arrumar a casa. Enfim, netos, família, irmãos, amigos, enfim. Nós temos muitas coisas que podemos preencher o nosso tempo de forma muito positiva, por sinal. Ou seja, é inadmissível a pessoa afirmar assim, eu não tenho nada para fazer, né? Sempre tem algo para desenvolver, né? Tem o curso, tem o cuidado de um filho, tem que fazer uma atividade. Enfim, sempre tem algo para desenvolver. E sempre são ações que acabam melhorando as nossas vidas. Olha, eu gostaria de pedir aqui, então, Magnolia, a nossa produção, o nosso Leonel, que já começássemos exibindo algumas fotos para alguns comentários. Diante desse nosso bate-papo, nós vamos incluindo algumas fotos e para os comentários da nossa convidada, a Magnolia. Vamos lá, então, Leonel. A primeira foto aí é uma foto familiar, momento família. Isso, esse é o Daniel, meu esposo. Esse grandão aí é meu filho mais novo, Luiz Augusto. O doutor Luiz Augusto, ele é advogado, é psicólogo. E aí a noiva dele, a Fran, uma pessoa maravilhosa, encantadora, também está terminando o curso dela de psicologia. E aí, esse é um quarteto, né? Nós temos vários quartetos. Que foto bonita, viu? Bem representativa aí da Magnolia, em família. Beleza. Olha o outro momento. Aí é mais uma foto dele, isso aí foi na UAB, que ele faz parte dessa nova diretoria. E ele foi fazer, nesse dia foi a posse dele, como a posse do presidente, enfim. E aí, esse é um dos momentos dele lá na solenidade. Olha aí, a alegria é estampada nos olhos dos pais, para ver claramente aí a felicidade, não é para menos. Que beleza aí, então. O doutor Luiz Augusto é um jovem muito inteligente, muito capaz, um profissional de excelência, como psicólogo e como advogado. E é um filho muito amado por nós também. Muito carinhoso, muito prestativo. Como todo filho, né, Bartolomeu? Exatamente. Essa aí é a dona Sonha. É uma companheira da família, que mora comigo há 30 anos. Ela morava com nossos pais, como nossos pais morreram, e ela veio morar comigo. Então, é a segunda mãe dos meus filhos, e a segunda pessoa da casa. Eu sou muito querida pela família toda. Eu sei como é que é isso aí, realmente. Tem um apego muito grande, a pessoa passa a fazer parte da própria família, realmente. Muito bem. Dona Sônia, né? Dona Sônia. Daniel Aracaci, músico. Eu acho esse nome muito forte. Daniel Aracaci. Onde foi isso aí, Magnola? Era em algum clube, alguma coisa? Esse aí, Bartolomeu, foi logo depois da apresentação da nossa live, lá no dia 20, né? Que nós fizemos da campanha de solidariedade. E depois nós fomos comer um pouquinho, tomar um refrigerante, uma água. Isso. E aí, a blusa, essa blusa aí, inclusive é personalizada, que é do Piauí Cult, que depois nós vamos falar sobre ela. Então, ele tem aí, e é o Daniel Aracaci, músico. E que grande músico, né? E como é, o Daniel é uma referência, é gente muito boa, educada, e um grande profissional. Agora, aproveitando essa foto aí do casal, onde você encontrou o Daniel pela primeira vez? Fale um pouquinho, então, dessa... da relação dos dois aí, que já faz um... já tem uns dois dias, né, Magnola? É, tem uns três dias, sim. Já tem? Na verdade, na verdade, Patron, não parece. Mas nós vamos fazer 30 anos que estamos juntos. Ah, eu pensei que fosse de idade, né? 30 anos. Ah, de idade. Eu sou muito feliz. O carnaval tem alguma coisa a ver, então? O carnaval, né? Teve algum comprometimento para que o casal... Tudo na minha vida envolve carnaval. Conheci o Daniel no dia 18 de fevereiro, no período de carnaval. Na verdade, na minha casa tinha um bar, não sei se... Meu senhor Antônio Cardoso tinha um bar que reunia muitas pessoas, muitos músicos, muitas personalidades da nossa cidade. E meus irmãos, como gostavam sempre de música, faziam o samba, aquele sambinha de bar. Sambinha. E uma certa vez chamou o Daniel para ir tocar, né, com o Louro, com meu irmão, enfim. E o Daniel começou a tocar. Mas eu... Recém-separada, é muito... Eu sempre me preservei muito. Eu sempre fui uma pessoa muito discreta nas minhas atitudes. Só que meu pai tinha um bar, eu entrava, saía, nunca sentei, enfim. E o Daniel olhava para mim, mas eu não... Não dava bola, não dava bola. Não, não. E interessante que o Daniel foi muito inteligente, como sempre, ele é muito inteligente. Ele começou a conquistar os meus filhos. Dando presentes para as crianças. E com toda criança, né, gosta de ser bem tratada, como meus filhos foram. E depois, um certo carnaval, eu ganhei, a nossa escola ganhou, eu ganhei o porta-bandeira, nota 10, e ele mandou um buquê de flores. Mas não disse quem tinha sido, né, para ver a reação. Ah, você recebeu sem saber a origem. Não, não. É. E aí, o papai e minha filha chegou aqui, umas rosas para você. Como eu sempre recebia telefonema, na época era telefonema, não tinha celular. E aí, tinha um recado, a porta-bandeira, nota 10. Eu falei, ah, papai, quem foi pro meu filho? O moço deixou. Deixou. Depois, eu... Depois, ele, inteligentemente, disse, olha, fui eu. Eu falei, ah... Aí, pronto, a gente começou a conversar, enfim. E hoje, nós temos um relacionamento de muita estabilidade emocional, de muito amor afetivo, de muita troca, de muito respeito. E o Daniel é responsável, também, comigo, pela criação dos meus filhos. Sim. Porque, quando eu conheci o Daniel, meu filho mais novo, que esse é grandão aí, que você viu, ele tinha um ano e oito meses. E o meu filho mais velho, que acho que vai aparecer aí ainda, tinha três aninhos. Então, ele é o responsável comigo de todo o resultado, de todo o sucesso, de toda a estabilidade emocional dos meus filhos. Sim, claro. E a gente sozinha, ninguém é nada. Você tem que dividir sempre as coisas boas. Então, eu sou muito grata a Deus por colocar o Daniel na minha vida, a família do Daniel. São pessoas maravilhosas, encantadoras, têm muito carinho afetivo e respeito por todos. Ok. Ele é de onde, o Daniel Aracassi, ou Magnolia? O Daniel é daqui de Teresina. E eu falei, Daniel, esse Aracassi, ele falou aqui para o pai, queria botar nome diferente nos filhos. Pois é. E achou esse Aracassi, e até hoje, ele não sabe o que significa Aracassi. Já pesquisou várias vezes, nome indígena, nome de tribo indígena, nome de tribo africana, mas nada que realmente ele ache que seja. mas, de qualquer maneira, é um nome artístico e dá referência a ele. Isso é que é importante. Verdade. Um nome muito forte, realmente, assim como é a personalidade. Vamos lá, então, para mais uma... Olha aí, mais um momento. Esse aí é meu filho, o Luiz Augusto, esse grandão, é o mais novo, é o maior. Esse outro é o Marquinho, o Marco Nobre, hoje ele é capitão do Exército, serve em São Luís. Esse é o meu netinho amado, o Marco Antônio, que é apaixonado pelo avô e pela avó, por todos nós. Que beleza. Então, eu sou muito grata a Deus por me permitir uma família de... Sou homem, você está vendo aí, né? Pois é. E nós... A minha família e meus irmãos, nós somos dez, nós somos quatro, seis homens. Então, eu sempre tive muito homem, muitas pessoas do sexo masculino em minha volta, como pessoas que amam. Sempre bem protegida, Magnolia. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, então. Olha aí o que é isso. Esse aí é outro momento, foi no Rio de Janeiro, quando fomos para a formatura do meu filho, que é militar, de comando do Exército, e aí fui no Aquarriu. Eu, dona Sonha, que é minha companheira, e a minha nora, a Fran. E aí é no Aquarriu, uma foto assim, bem descontraída do nosso momento de lazer. Exatamente. Que beleza. Que belo registro aí. Olha aí mais uma vez. Isso. Isso aí, o Daniel, é no casamento de um dos nossos sobrinhos, do Rafael Cardoso, do doutor Rafael Cardoso, que é cardiologista. E nesse aí, Bartolome, essa foto, tem uma coisa que eu gosto dela, que eu estava fazendo tratamento de quimioterapia. Então, a médica, eu tive que cancelar uma das minhas sessões, porque eu tomava as sessões, sessão de 72 horas tomando medicamento, que ela teve que cancelar, me deu um atestado para que eu pudesse viajar. Então, essa foto, para mim, ela é muito significativa. O meu cabelo, a bolsa, como é que você quer fazer um penteado com esses fios de cabelo? Eu falei, não tem problema, eu faço o que você quiser. Então, esse momento aí, para mim, ele é muito significativo, muito abençoado. Pois é, mas aí, na foto, você não aparenta que estava em tratamento oncológico, muito pelo contrário, você está bem ativa, um olhar muito feliz, e assim como você é realmente essa pessoa muito autêntica e forte, até para suplantar uma barreira quase intransponível, como é o caso de um câncer que você venceu, então, com toda a dignidade, com toda a força, está aí, portanto, a magnólia, é um verdadeiro exemplo. Onde foi essa festa, Magda Moreno? Foi em Recife. Ah, em Recife. Em Olinda, eles casaram na Igreja do Carmo, em Olinda, linda a igreja, e a Cláudia, a doutora Cláudia, que também é cardiologista, mora, a família dela é de Recife. Então, o casamento foi lá e a família inteira foi para Recife. Agora, você imagina, a família Cardoso inteira, em Recife. Com família, uma festa de 72 horas. Imagina só. Como sempre. Olha aí, Isso aí é mais uma foto, é o Daniel e o meu netinho, Marco Antônio, que foi na solenidade no Rio de Janeiro, na formatura do meu filho, de comando, do exército, e que esse nosso netinho é um anjo nas nossas vidas. O Marco Antônio, ele fez nove aninhos agora, é uma criança que nós também agradecemos muito a Deus a oportunidade e Deus colocar essa criança nas nossas vidas, tanto nas nossas vidas, eu, Daniel, como dos pais dele. É uma criança que é, ele é chamado de Lorde, pela sua educação, pela sua, ele é muito carismático, muito amável, muito, 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 meu netinho amado. As crianças realmente são abençoadas, elas conseguem transformar os nossos lares. Impressionante isso. Ah, essa foto aí, minha mãe, dona Magnó, olha essa senhora de preto aí, toda charmosa. Muito bonito, né, rapaz? Olha o charme da dona Magnó, impressionante. Eu vou seguir pela sessão, não de idade, mas para vocês terem ideia, essa de vermelho, minha irmã, Luísa Magna, doutora Luísa Magna, que é cardiologista. Luísa Magna. É, isso, doutora Luísa Magna, quem está deitada no ombro dela, é, do lado esquerdo, né? Isso. É o Magno Aurélio. Magno Aurélio, grande músico. Isso, do outro lado, a minha irmã Magna Leila, nós só somos três mulheres, né? Doutora Luísa Laura, que está na outra foto. Esse outro grandão atrás é meu irmão Magno César, que é o mais novo, também é advogado. Esse outro rostinho, que está do lado da minha mãe, é o doutor Magnaldo, é, 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 professor, é, da Universidade Federal do Piauí, engenheiro, aí sou eu, é, Magno Aurélio, e aí é meu outro irmão, Otônio Augusto, que é pedagogo, e é funcionário público estadual. Magno, aí só tem uma parte da família, viu? Só uma parte. Agora eu estou observando que uma família é dedicada à educação também, ou seja, uma família ligada ao carnaval, ou seja, a festa carnavalesca, mas o estudo aí em primeiro lugar, Uma família toda com uma formação acadêmica muito boa, então a educação realmente tinha essa preocupação dos seus pais, não é isso, Magno Aurélio? Isso, antigamente, Bartolomeu, meu pai, né, ele era comerciante, e ele, tinha uma das antigosas mais antigas, a sapataria Magna, não é do meu tempo nem do seu, eu era criança, mas os antigos lembram, a sapataria Magna, e aí, naquela época, depois faliu a sapataria, ele passou a fabricar sapato, sapateiro, tanto que tem uma rua, o nosso querido, Wilson, esqueci o nome dele, depois lembro, fez uma rua em homenagem ao meu pai, sapateiro Antônio Cardoso, Chico Wilson, Chico Wilson. Acho o velhador Chico Wilson, sim. Isso, Chico Wilson fez a rua em homenagem ao meu pai, sapateiro Antônio Cardoso. Então, a família, nós somos de família humilde, eu prefiro dizer assim, que na época, todas as, antigamente, as pessoas se dedicavam muito para educar os seus filhos, né, e esse sacrifício dos nossos pais, ele sempre foi muito recompensador, porque todos os filhos, não é só da minha família, das gerações de outras famílias que nós conhecemos da nossa cidade, quantos exemplos, eu já assisti os seus, vários programas seus, pessoas que vieram do interior, sim, sim, vários, vários personagens que você já entrevistou, que eu gosto de assistir o seu programa, que vieram do interior sem nenhuma condição de sobrevivência, de moradia, o próprio Sinéa Santos, como outros que você já conhece, de moradia, de estudo, de onde estudar, e vencem, são pessoas, hoje, que têm referência na nossa cidade, e referência nacional como profissional. Verdade. Então, antigamente, a questão estudar era uma coisa quase que obrigatória e de prazer. Nós íamos para a escola com felicidade, com prazer. As escolas eram escolas públicas, a referência de escola particular não era tão valorizada como hoje, como é, hoje em dia, a referência, o aluno de uma escola particular, ele já tem um diferencial, que antes não era assim. Então, nós, todos nós, nossos irmãos, nós estudamos em escolas públicas, eu adoro dizer que estudei no Benjamin Batista, na escola modelo Arthur Pedreira, no liceu piauiense, e depois eu fui só fazer o cursinho no Andrés, que também não existe mais. Mas a minha formação toda de ensino básico foi de escola pública, como a maioria das pessoas da minha época, e da época dos meus irmãos. estudamos em escolas de formação acadêmica superior, em escolas públicas, universidades públicas, enfim, a questão de você ser determinado para aquilo que seus pais lhe orientam. Isso é muito importante, muito importante. Ok, então, Magnolia, parabéns, então, por essa explanação que você fez aqui, você chamou a atenção realmente para algo que a gente sempre, inúmeros entrevistados, são pessoas que vieram principalmente do interior, normalmente pessoas de famílias humildes, e hoje se destacaram através dos estudos. Então, é algo que eu procuro também levar para as pessoas, inclusive para meus próprios filhos, da importância dos estudos na nossa vida. Eles conseguem realmente transformar as nossas vidas e é algo realmente, não é palpável, não é material, mas o conhecimento é intrínseguo, é de cada pessoa, ninguém toma, isso realmente é algo realmente muito salutar o conhecimento que consegue realmente transformar as vidas das pessoas. Antes do intervalo, vamos para mais uma foto, Leonel, antes de chamarmos o intervalo, mais um registro aí, olha aí. Isso aí, como você falou, isso aí foi no dia vim, foi aqui no dia 13 de fevereiro, como não teve carnaval, e aí eu gosto muito de comidas e aí eu fiz uma comida saborosa com galinha e piqui, que eu adoro piqui. Pessoas têm um preconceito com piqui, mas eu sou uma pessoa muito dada a tudo, eu não tenho preconceito com nada na minha vida. Então, aí estão meus irmãos da direita para a esquerda, doutor Magnaldo, Magvaldo, que é da Polícia Federal, ele é aposentado, eu, o Daniel Aracassi e meu irmão Augusto. Então, como tempo de pandemia não podia chamar todo mundo, né? Então, eu chamei três irmãos com suas respectivas esposas. E aí foi muito legal. Como era carnaval, a gente, foi chegando, eu fui colocando coroas, chapéus e colares para a gente curtir um pouquinho a alegria do carnaval. Mesmo na pandemia com muito cuidado. Ok, exatamente, Magnólio. Olha, em 1987, a Magnólia teve o desafio de desfilar como porta-bandeira da escola de samba Sambão, sagrando-se campeã com o samba-enredo, veja só, os bilinguinhos do Mago de Aço. O Mago de Aço realmente é uma grande personalidade, o nosso Carlos Sait, é homenagem, então, a jornalista, radialista e comentarista de futebol, o Mago de Aço. Fala um pouquinho sobre esse momento, Magnólia, por favor. Esse momento é interessante, o carnaval da época de 70, ele era muito acirrado, não tinha brasa samba, tinha esquentor, tinha não, na época, eu falei tinha porque foi a época que nós vivíamos, show samba, zirigidum, e essas escolas sambão eram as escolas que realmente a Avenida Freire Serafim, que na época era na Avenida Freire Serafim, aguardava o desfile dessas escolas. E aí, o ano anterior, sambão ficou em segundo lugar, claro que todo vice acha que foi injusto o resultado. E ficamos na porta lá de casa, como eu já mencionei, tinha um bar, e nós reunimos nossos irmãos, o Badir, o Magnaldo, que carinhosamente nós chamamos de Badir, Magno Aurélio, e outras pessoas, e vamos procurar um enredo que mexa com o público e mexa com a sociedade. Terezina, uma pessoa conhecida, que foram várias sugestões, e se, inclusive o Naka, que é o Alexandre Rabelo, faz parte também desse momento aí, e tem outras pessoas que eu não estou lembrada. E aí foi sugerido o nome do Magno de Aço, Carlos Sait. Ah, ótimo. E aí, por que Carlos Sait? E foi dada a série de situações, de posições, por quê? Porque era fácil de fazer um samba enredo, ele tem histórico para ser narrada na avenida, porque você sabe que o samba de enredo ele vai narrar a história de vida do tema que você escolhe. E aí, enfim, o Carlos Sait contemplava tudo o que o sambão queria para poder ser campeão. E foi de cara, logo, isso, na quarta, porque antigamente o carnaval era um três dias. Era domingo, desfile, segunda e terça. quarta-feira, meio-dia, saiu o resultado, era maravilhoso, nós, as baterias das escolas de samba e iam para a frente da prefeitura, enfim, era uma verdadeira, continuava o carnaval. E aquele papo permanecia durante a quarta-feira e disse até a noite. Então, a noite, depois, que se curtiu, ficou chateado, aí veio essa sugestão. E aí, começou a trabalhar. Carlos Sait, na época, estava com problema de saúde, tinham perdido a voz, e falamos com a família, eu não fui, claro, falamos o contexto todo. E ele aceitou de ser o homenageado de Sambão. Então, foi trabalhado o samba e enredo por lá, compositores, que é o Magno Aurélio, o Alexandre Rabelo, o Manel Messias também, e outros, se eu não me engano, mais uma pessoa que eu não estou lembrada. E fizeram esse samba e enredo, que ainda hoje, ele é referência para o nosso carnaval, para os nossos sambas de enredo. E o Carlos Sait, e foi feito tudo muito a contento para que o Sambão ganhasse o carnaval. E foi um desfile emocionante. Eu tenho essa fita ainda em VHS do desfile do Sambão. E foi tão emocionante, que eu fico emocionada, que, do desfile, e eu fui chamada para ser a porta-bandeira. Porque a nossa porta-bandeira, que era uma morena muito bonita, a Fátima, ela não pôde desfilar. E eu fui chamada. Eu estava com dois meses que tinha tido o meu primeiro filho, que era o Marquinho, o capitão Marco Nobre. Mas eu não ia perder essa oportunidade, claro, né? Por quê? Porque quando a Fátima ia se arrumar, ela se arrumava lá em casa. E minha irmã, doutora Luísa Magno, fazia os penteados nela, maquiava, e eu ficava como criança olhando aquilo e me imaginando naquela posição, naquela situação. Entendi. Então, assim, para mim, imaginava como se fosse uma princesa, uma rainha, uma coisa assim, sonho de criança. Então, ela não pôde desfilar. Me chamaram, falei, na hora como eu vou? Eu não vou perder. Na verdade, o meu sonho era só daquela produção. Eu nem tinha nem ideia da responsabilidade que era de se lago com o porta-bandeira. Mas aí, eu digo, não, agora é minha vez, então eu vou. E fomos muito felizes. Ganhamos nota 10 em todos os itens. samba de enredo, bateria, meto-sala, porta-bandeira, alegoria, evolução, comissão de frente, inclusive tem aí, deve aparecer uma foto da comissão de frente que tem meu pai. Então, assim, 10, todos os itens. E aí, nós ganhamos. E o Carlos Sá, ficou tão emocionado que ele deu uma entrevista, ele falou, ele voltou a falar. Então, assim, ele agradece demais a essa homenagem que foi feita a ele, porque, inclusive, ele retomou a condição da fala e a condição do seu trabalho. Então, o Sambão, ele tem muitas coisas boas para que fique na memória das pessoas. Ok, então. E daqui a pouco, nós vamos retratar mais essa história através de fotos. Olha, Magnólia, vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Você telespectador que está nos acompanhando, não saia daí. O intervalo é bem rapidinho, retornaremos, tem muita foto ainda, muita história do nosso carnaval com a nossa convidada desta edição, a Magnólia Cartoço. É rapidinho. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Personalidade Piauí, aqui na telinha da sua TV Assembleia. Toda quinta-feira, às 21 horas, entrevistas inéditas. As reprises são sempre aos sábados, às 22 horas. Obrigado você telespectador que nos acompanha na NET, no canal 7, você que nos acompanha na Vivo, no canal 9, na Sky HD TV, no canal 316.1, na Oi, no canal 215, você que nos acompanha no ITT Play, canal 316, você telespectador que nos acompanha agora, no canal aberto da TV Assembleia, canal 16.1, você da internet, ligado no endereço tvassembleia.org, os nossos agradecimentos. Tá bom? Você pode mandar uma mensagem para a nossa produção através do WhatsApp 86994-61144. Você pode, inclusive, sugerir nomes aqui para o programa Personalidade Piauí. Toda quinta, sempre uma grande entrevista para você, como esta que você está acompanhando agora, com a grande rainha, digamos assim, né, a grande marca, né, símbolo do nosso carnaval, a Magnólia Cardoso, é uma pessoa sempre aberta para comentar sobre o nosso carnaval, sempre com as próprias emissoras de televisão, jornalismo, quando precisa de informações sobre o nosso carnaval, a Magnólia é uma pessoa sempre acessível para falar um pouco desta verdadeira cultura que é o nosso carnaval. Vamos lá então, Magnólia, vamos na sequência, vamos na sequência, Magnólia. Temos muita coisa ainda. Já vamos retornando aqui para algumas fotos, até para ilustrar alguma coisa, inclusive que a Magnólia já falou sobre o nosso carnaval e outras temáticas também. Vamos lá. Esse aí é meu irmão, Carlos Magnani, que foi o primeiro figurinista do Sambão, como a gente mencionou, e que é falecido. É um dos meus irmãos mais velhos. Carlos Magnani, ele era oficial da Maria Mercante. Ele faleceu onde, Magnólia? Salvador, Salvador. Carlos Magnani. É, Carlos Magnani de Sá Cardoso. De Sá Cardoso. Conhecido carinhosamente como Nego Nani. Morreu novo ainda, não foi, Magnólia? Morreu, faleceu novo. Faleceu com 54 anos. É, realmente é. muito novo. Muito triste. Eu acho novo. Não, sim, demais, pelo amor de Deus. Olha, eu sou uma pessoa que não tenho vergonha de nada das coisas que eu faço. e aí as pessoas, inclusive da minha idade, eu fiz 60 anos, eu adoro dizer, quantos, eu sempre disse, quantos anos você tem, eu sempre disse, tem pessoas que não dizem. Ah, eu não digo, eu digo, porque eu estou negando a oportunidade que Deus me deu da vida, né, de estar com meus pais. então, assim, eu sempre digo quantos anos eu tenho, quantos anos eu tive, enfim. E aí eles, 54 anos, por isso que eu falei novo, eu fiz 60 anos, então eu ainda me acho muito nova. Não, realmente é. Imagina bem mal. E realmente é, você está muito bem, graças a Deus, Magnólia. Vamos lá então, para a próxima foto. Ah, aí. Essa daí é o encontro de família, isso aí é a nossa família, uma parte, né, dos que puderam vir. É o encontro chamado Bartolomeu Vovô Fulia. Como nós gostamos muito de união, de música, como já foi mencionado, e no dia 7 de setembro de 2012, nasceu o meu netinho Marco Antônio, e eu falei, como é que eu vou fazer uma festa para chamar todo mundo? Então, eu e o Daniel, o Daniel, inclusive, é o autor desse título, Vovô Fulia, e nós fazemos o nosso encontro familiar todo dia 7 de setembro, que é o dia do aniversário do meu pai, se ele estivesse vivo, nós fazemos esse encontro familiar. Aí nós temos a primeira geração, a segunda, e a terceira geração, né, de crianças. Como era o dia 7 de setembro, tem aí a bandeira do Brasil. Ah, tá. Aí nós fazemos desfile com as crianças, cantamos, fazemos brincadeiras, banho de piscina, enfim. Isso aí é no sítio Tieta, que é em homenagem à nossa tia, Maria Antonieta Pereira Lopes, que era professora do antigo Instituto de Educação, esse sítio é da nossa irmã, doutora Luisa Magna, que ela cede com o maior prazer sempre para a família, para esse encontro familiar. Então, todo mundo que está aí é ligado diretamente à família Cardoso. E essa camisa, ela está escrita, não sei se é o Daniel bem na frente, eu acho que vai aparecer alguma fora, vovô Fulia, alegria, alegria do carnaval, alegria, alguma coisa assim, eu não lembro mais o que é que tem, mas é muito legal o nosso encontro. O ano passado não teve, em virtude da pandemia, só fizemos máscaras, mas não deu para a gente se encontrar nem virtualmente, mas tudo bem. Vamos nos esperar o que nos aguarda para esse ano. Até o cachorrinho participou da festa aí, né? Todos que fazem, que tem alguma afetividade com a família, está aí na foto. E o Daniel lá com o instrumento musical. É, porque é ele que puxa o hino nacional, o macho assaldado, o macho assaldado, e aí meu irmão no violão, e os outros no pandeiro, no tambor, é uma orquestra, aliás, uma banda, só de instrumentos de percussão e o último instrumento de suco da banda é o trombone do Daniel. Que maravilha. Mas é muito difícil. O desfile é para todos, as crianças vão na frente e os adultos lá atrás também, aproveitando para relembrar os antigos desfiles de 7 de setembro. Olha aí. Pronto. Família Cardoso. o Magna Aurélio, o Peinha do Cavaco, que também é uma pessoa muito ligada à nossa família, eu, Daniel, e aí somos, nós somos, eu ali, o meu filho, o Luiz Augusto, sobrinhos, né? Filhos dos meus irmãos. Aí é no programa do Partido Alto, que existia do Bogea e do Zé Gomes, que era do Jockey Club. Programa maravilhoso de carnaval, que hoje nós temos dois programas, né? Na época tinham dois, eram maravilhosos, era do Mariano, Abre Alas, que ainda existe, mas não tem mais escola de samba, porque o que movimentava era a apresentação das escolas de samba, as novidades, enfim. E esse aí é o do Bogea, com o Zé Gomes, Partido Alto, que nós fomos chamados para fazer uma apresentação só de música de carnaval. E aí nós cantamos, se eu não me engano, o Loro, companhia, topou e cantou a música de samba e redo da Azirigdum, se eu não me engano. Na época o Loro estava fazendo o samba e redo da Azirigdum. E a minha mãe, que gostava de cantar também, por sinal, cantava muito bonito, muito lindo. Mas eu sou terrivelmente desafinada, viu, Bartolomeu? É boa só no passe mesmo, aí. É, aquela música da Mossa Nova, no peito do desafinado. Ok. Belo registro. Aí, a minha primeira vez que eu desfilei na Avenida Freire Serafim, no que foi o desfile do Carlos Said, né, eu de Porta Bandeira, ainda, acho que eu tinha 19, 20 anos, alguma coisa assim, parecida, bem novinha, bem magria, e aí, essa foto, pra mim, é uma foto muito significante, porque na época, até pra gente conseguir uma fotografia era difícil, né, não tinha fotografia, não tinha celular, tinha aqueles fotógrafos que ficavam tirando as fotos da gente na Avenida, a gente, tira nós, tira mim, aquela briga, que era também, faz parte da história da nossa Avenida, Freire Serafim. Então, aí foi o desfile que nós ganhamos, Bilingue Guiz de Mago de Aço. Ótimo. Aí foi recebendo o prêmio com o Firmino na época prefeito, Ulisses Lustosa, carnavalesco excelente que eu falei, foi carnavalesco da Esquindor, foi carnavalesco de Sambão, e fez as decorações de Natal por vários anos da nossa cidade. Aí é meu filho, o Marquinho, que hoje é capitão, e ele disse, mamãe, eu vou com a senhora porque a senhora não pode ficar pegando muito troféu, a sua mão não vai caber. Então, ele foi, ele recebeu um e eu recebi outro e o Ulisses recebeu o dele de melhor carnavalesco. Aí eu recebo com os dois troféus, eu não sei se a minha cara é a máscara ou a máscara é a minha cara, mas o fundo está muito parecido. Mas ficou legal o contexto aí, gostei, viu? Também sempre que eu vejo essa foto, eu gosto dela, eu gosto dessa foto. E o Daniel lá, lá ao fundo lá, o Daniel Aracassi. É, lá no fundo na época, e isso, mas aí foi coincidência, na época o Daniel trabalhava na comissão no carnaval e que eu quero registrar aqui, as pessoas às vezes acham que tem ligação, mas antes eu conheci o Daniel eu já desfilava, antes eu conheci o Daniel eu já ganhava carnaval, então assim, eu sempre fui uma pessoa muito íntegra, nunca gostei de misturar as coisas, né, porque o Daniel estava lá que a escola que eu ganhasse ia desfilasse e ia ganhar. Não, pelo contrário, quantas vezes eu desfilei e a minha escola perdeu, mesmo que eu ganhasse o item, mas a minha escola não ganhava o carnaval. Então, sempre foi muito íntegro essa nossa relação de respeito com o trabalho um do outro, não há intervenções. Isso, nós sabemos disso, Magnólia, nós sabemos disso. Olha aí a elegância da Magnólia, aí qual foi essa circunstância aí, Magnólia? Essa aí foi uma apresentação que eu fiz no Jockey Club em 1992. Esse ano aí foi o ano que eu conheci o Daniel. Eu tinha saído da banda bandida e tinha ido para aí fazer essa apresentação. E aí foi pelo batucão que eu desfilei essa bandeira aí, porque não aparece a bandeira toda, mas foi pelo batucão que era azul e branco as cores da escola. e foi lá porque na época, antigamente, os clubes, além de ter carnaval de clube, tinha a apresentação das portas-bandeiras, das sambistas e era uma movimentação total. As classes produtoras, o jockey, o iate, os clubes todos, Flamengo, o River. Então, as baterias iam animar também os carnavais. Mas era muito gostoso. eu vivi uma época de carnaval muito boa, agradeço. Verdade. Aí, no Brasa Samba, uma escola que eu também tenho muito carinho, eu e meu filho, Marquinho, de Silano, como Metsala, e eu de Porta Bandeira. E aí, essa fantasia que era representando as cores da escola, porque a Porta Bandeira, ela tem muito a ver com todo o contexto da escola. A cor da Porta Bandeira, a roupa da Porta Bandeira, ela tem a ver com o enredo. E aí, esse enredo desse ano era a lua, que era o Marquinho, estava visto como se fosse a lua, e eu era o sol, a intensidade do calor do sol. Como a Brasa Samba é vermelho, minha roupa era toda vermelha. E esse desfile também foi muito marcante, porque eu tive a oportunidade de desfilar com meu filho pela Brasa Samba, uma escola que nós temos muito amor, muito carinho pela família da Eliane, do Pedão, que faleceu no período da pandemia, pelo Zé Carvalho, enfim, quem não conhece a família Carvalho da família do Brasa Samba, fica aqui também o meu agradecimento. E aí, veja interessante, Bartão, como é o ciclo da vida. Eu tive o Marquinho quando ele tinha dois meses, eu desfilei pelo sambão pela aquela foto que apareceu. e anos depois, eu estou com ele desfilando. No mesmo sambão. o ciclo da vida é maravilhoso, é muito gratificante você ter esse ciclo e saber aproveitar, tirar bom proveito dele. Verdade. Isso aí é na estação primeira de Barras, isso aí, esse desfile foi em Barras, na estação primeira de Barras, eu e o Robson, que eu chamo ele de Robson, as pessoas chamam ele de Fubeca, mais conhecido como Fubeca. E aí, na frente do Carlegório, com um Mert Sala excelente, o meu primeiro Mert Sala que eu mais me senti como porta-bandeira, na verdade, não era nem desfilando, era bailando na avenida, foi com o Robson. Agradeço muito ele, foi ele que me começou também a me dar algumas dicas e depois isso passou a ficar uma parceria maravilhosa, de amizade, que ainda hoje nós somos muito amigos, respeitamos muito um ao outro. E aí foi na estação primeira de Barras e ganhamos esse carnaval. A dona de Esterrinha, na época, era presidente da estação primeira de Barras. O que que acontece? Teve uma época aqui na nossa cidade de 1980, eu acho que de 89 a 80, 90 e de 7, uma ausência de carnaval na nossa cidade. E quem gostava de carnaval não podia ficar sem carnaval. E o que foi que aconteceu? Essas cidades, Barras, Floriano, Água Branca, Angical, União, eles também gostam de carnaval e faziam carnaval de escola de samba. como nós na capital não tínhamos mais carnaval, parou, não vamos discutir aqui o mérito da questão, e nós fomos convidados para desfilar em Barras. Então, assim, aí a escola, a estação primeira de Barras, nunca ganhava da deixa a falar. Certo. E para a gente ganhar, vamos chamar o pessoal de Terezinha. De Terezinha. Agora vai, como diz a história. Agora vai. Aí o que acontece? Foram, me chamaram. Chamaram logo a Magnólia, viu, meu amigo? Convidaram o meu irmão Magnórelli para fazer o samba de enredo. A bateria também, foram muitas pessoas que eram do samba, enfim. E aí, a estação primeira de Barras ganhou o carnaval. Olha aí. Foi muito legal, muito. Fizemos muitas amizades, que ainda hoje essas amizades continuam. E, nesse íntere, também, tipo assim, ah, Magnólia, para eu descer em Floriano, mas não dava para eu sair de Barras e correr para Floriano, porque no outro dia eu tinha que estar em Barras. Então, a gente não podia ser múltipla. De norte a sul, não, né? Não dá. Eu preferia ficar só em Barras, que era mais perto. E nós éramos muito bem recebidos, muito bem acolhidos, foi nas famílias larges de Barras, foi na dona de Esterrinha, foi na dona Esmeralda, por todas as pessoas que nos acolhiam. Muito gratificante e foi muito bom. O Carnaval de Barras também é um Carnaval de excelência, viu, Bartolomeu? Muito bom. Verdade. Aí foi um desfile de fantasia do Teresina Shoppe com o saudoso Fernando Monteiro. Fernando Monteiro. Fantasia luxo e essa fantasia ganhou primeiro lugar em São Luiz, né? Aqui nós ficamos em terceiro lugar, mas em São Luiz nós ficamos em primeiro lugar com essa fantasia. Fernando Monteiro, presidente da Zerigdum, quem não conhece o Fernando Monteiro na nossa? Isso, que modernizou o nosso Carnaval, né? Deu mais luxo, né? E transformou o nosso Carnaval de saudosa memória o ex-deputado Fernando Monteiro. Ah, e saí de um bloco, como eu falei, desfilado em tudo, na Dole 3, que era o bloco da família do Fernando Bibiu, que tinha o Dole 3 e a Dona Maristela e eu e o Pelé. O Pelé era o meninozinho lá da redondeza da Vila Operária ali do Mafoá e aí ele desfilou comigo com o Metsala do bloco que antes do Carnaval nosso ele tinha antes o desfile de bloco de sociedades e depois a escola de samba. Então a gente não parava no Carnaval, era integral. É verdade. Aí na Brasa Samba, como eu falei, desfilei também pela Brasa Samba durante 3 ou 4 carnavais. Essa fantasia, o enredo dela era a deusa africana. Que beleza. Um outro registro aí. Aí, o outro registro da, na, essa, essa desfilei aí foi na, é, da escola do Cabral, o Nitos do Cabral. O Nitos do Cabral. que a minha fantasia era exatamente o barco representando o barco de Cabral. né, quando chegou, eu desfilei aí com o Roberto Freitas como meu mestre de sala. Grande Roberto Freitas. Ok. Aí, Zerigdou, essa fantasia foi feita pela nossa saudosa Gessina Barbosa, também, é, azul e branco da Zerigdou. Pela Zerigdou, desfilei nessa, nesse, com o Robert, com o Robert Fubeca, né, né, da Avenida. E meu pai, aí, que eu falei do Sambão. Sim. Da esquerda pra direita, meu pai é Antônio Cardoso, é, o Antônio das Graças, que é contador da Amazéi Paraíba, ali é o jornalista Arimatea, que já faleceu, seu Marcelino, que também já faleceu, e o Ossimar, o filho dele. Então, a comissão de frente, todos eles moravam ali na Baixo da Ego, moravam, era, faziam parte do contexto familiar da Escola de Samba São Paulo. E esse aí, foi o Língua Guia de Magra de Aço, que nós somos campeão também com a nota 10 nessa comissão de frente, que é ilustre. Ok. Isso aí é meu irmão, Magno Aurélio, que é, tem o piauícute.com.br, que é um site só de músicas piauienses de todo o estado do Piauí, ele tem associação com mais de 200 FM de todo o estado do Piauí, e aí eu aproveitei pra mostrar que quem quiser qualquer música de autoria dos compositores do nosso estado qualquer coisa cultural, é só acessar o piauícute.com.br que você vai ter um acervo cultural de excelência. Grande iniciativa do Magno Aurélio. Ó, Magno Aurélio, infelizmente, nosso tempo já chegou ao final, nós tínhamos outras questões pra gente... Eu só gostaria, antes de encerrar, de falar um pouquinho dos grupos das divas, que é o grupo que eu faço parte, nós temos a coordenadora, da nossa querida Vanessa, que é um grupo de solidariedade, que é um grupo que acompanha as pacientes oncológicas nos hospitais, nas residências. Eu faço parte do grupo e fazemos campanhas pra... lenços, medicamentos, roupas, enfim, nós temos acompanhamento da doutora Anacélia, que ela é fisioterapeuta, da doutora Cláudia, que é psicóloga, enfim, doutora, a Janete, que é artesã, nós temos todo um contexto de terapia que contempla essas pacientes, então eu sou muito grata também em conhecer o grupo divas, né, e tem algumas fotos, nós fazemos dança do ventre, fazemos dança de carnaval, dança de frenéticas, apresentações, enfim, é uma família, é uma segunda família, que eu tive a oportunidade de conhecer e convive com ela. Ok, então está feito o registro, parabéns então por mais essa atividade que você desempenha também, a pessoa que faz um tratamento oncológico, passa por um momento bastante delicado e é importante, esse momento, né, fortalece mais a pessoa então que está numa situação realmente debilitada. Magnolia, foi um prazer te conhecer um pouco mais, essa foi também uma homenagem emprestada pela TV Assembleia, a sua pessoa, a sua história, a sua trajetória, então como mãe, como mulher, como pessoa que trabalhou e trabalha ainda o nosso carnaval, então fica a nossa referência e os nossos agradecimentos, então, por tudo que você já fez e certamente vai fazer muito mais pela nossa cultura, tá bom? Foi um prazer te conhecer e bater esse papo aqui no programa Personalidade Piauí. Muito grato por tudo. Eu é que agradeço o carinho e a oportunidade, estou sempre à disposição de todos para que possamos sempre registrar a nossa cultura, o nosso lazer e a oportunidade das pessoas verem e saberem o que foi bom e que pode continuar sendo. Obrigada, Bartolomeu, a TV Assembleia. Ok, então, muito obrigado a você, Magnolia, muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Vamos dar uma boa noite para o pessoal, Magnolia, uma boa noite, gente. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da minha história. Ok, tchauzinho, uma boa noite e até a próxima. Bye. E aí E aí